O SystemD é o Init System padrão da maioria das distribuições Linux modernas. Ele é o primeiro processo a ser iniciado quando o computador liga, logo após o bootloader, que geralmente é o GRUB, sendo responsável por gerenciar todos os processos no espaço de usuário. A maioria dos processos no sistema são, de alguma forma, descendentes dele, que geralmente assume o PID ou ID de processo número 1. Como o processo 1 é um processo importante, o sistema o protege de ser finalizado pelo usuário, sendo impossível de fazê-lo por meios normais. Ele é responsável por gerenciar serviços, que são programas especiais que estão sempre em execução na máquina, como o ambiente desktop, que nesse caso é o Gnome, sistemas de logs, bancos de dados, servidores web, proxys, entre outras coisas. Ele surgiu com o objetivo de substituir o SystemV, que utilizava o comando service para gerenciar serviços. Hoje em dia, o SystemV só é usado em máquinas Linux antigas, sendo o sistema de init padrão no Linux por décadas. Você pode encontrar ele, por exemplo, nas versões mais antigas do CentOS. Como tudo no mundo Linux, existem alternativas ao SystemD. Como ele é considerado um init system pesado, uma das alternativas mais famosas é o OpenRC, usado no Alphine e, por consequência, na maioria das imagens Docker, como sistema de inicialização padrão. O SystemD funciona com arquivos do tipo INI para definir os serviços, que é um formato considerado precursor ao TOML. Esses arquivos podem ser localizados em dois diretórios principais, sendo eles o ZR-LIB-SystemD-System, que armazena serviços do próprio sistema. Também temos serviços que podem ser criados pelo próprio usuário, que geralmente ficam no diretório barra etc, barra systemd, barra system. E por fim, temos o diretório barra run, barra systemd, system, para serviços temporários que são criados por outros serviços. O SystemD utiliza o comando systemctl para controlar os serviços e permitir que o usuário interaja com ele. Para gerenciar serviços, temos comandos bem intuitivos, como start e stop, para iniciar e parar serviços, status, para obter informações sobre eles, restart, para reiniciar e o reload, para forçar o serviço a reler seus arquivos de configuração, caso você os tenha alterado. Também é possível configurar o serviço para que ele seja iniciado toda vez que a máquina ligar, usando os comandos enable e disable. Isso torna tudo mais prático, mas também deixa a inicialização mais lenta. Então, use com sabedoria. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!